Você sabe que meu nome é Siren Head E o meu plano enfim é acabar com você Isso nem chega ser desafio pra mim Só eu respirar e já chega o seu fim Posso arrancar seu cabelo, quebrar o seu joelho Eu sou o seu tormento Posso arrancar seu cabelo, quebrar o seu joelho Eu sou o seu tormento Meu prop toma, sou forte e toma Sirene toma, barulho toma Meu prop toma, sou forte e toma Sirene toma, barulho toma Gosto de te ver gritar Fazer o ouvido doer Ouvido do vai tampar Não adianta pra você Minha sirene te irrita Não escapa do meu som Bem pior que uma buzina Vai parar seu coração Deslocar seu cotovelo, quebrar o seu joelho Eu sou o seu tormento Posso arrancar seu cabelo, quebrar o seu joelho Eu sou o seu tormento Teme, 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 ahhh Meu golpe toma, sou forte toma, sirene toma, barulho toma Então toma, meu golpe toma, sou forte toma, sirene toma, barulho toma Deslocar seu cotovelo, quebrar o seu joelho, eu sou o seu tormento Posso arrancar seu cabelo, quebrar o seu joelho, eu sou o seu tormento O vidro dos carros, janela do quarto, sem tudo vai estourar Cidade em chama, tu embaixo da cama, sirene te encontrar Siren Head assusta os seus olhos, orelhas explodem sem exagero Ninguém ouve, mas você grita Só escutam sire os ruídos, desse jeito eu mostro o Siren Head Alto, 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 tão alto assim 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 Sei que já tá claro, deixa sem amparo, desmorona a casa Pior que trombeta, Sarin em seu trono, não tá salvo nem em casa Já falei, se eu vejo ele, eu bato, se ele me encontra, eu sumo de repente Sarin, ele é o rei do susto, só sirene me irrita Alto, 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 tão alto assim 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 Alto, 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 alto Tão alto assim Sente a vibração que o som chegou Prepara os ouvidos que a onda vai entrar Opa, me desculpa, timpano estourou Mesmo que alguém tente, não vou me parar Mas que delícia Meu som explodiu, sou para-brisa Quem quiser me enfrentar, você avisa Que meu som te explode, que delícia Doidão do cantor Te pego na noite ou até no amanhecer Te pego na noite ou até no amanhecer Eu já destruí sua casa, ninguém pode fazer nada Destruo uma cidade ou até uma praia Presta atenção, que hoje sua missão É sobreviver, mas acho que não vai dar não Mas que delícia Meu som explodiu, sou para-brisa Quem quiser me enfrentar, você avisa Que meu som te explode, que delícia Doidão do cantor Te pego na noite ou até no amanhecer Te pego na noite ou até no amanhecer Mas que delícia Mas que delícia Meu som explodiu, sou para-brisa Quem quiser me enfrentar, você avisa Quem quiser me enfrentar, você avisa Que meu som te explode, que delícia Doidão do cantor Te pego na noite ou até no amanhecer 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 Só quem senta aí me escuta agora Eu te obrigo a escutar com a força das ondas sonoras Vou te falar o que eu quero e chegou a hora O barulho que eu gero bem te evapora Vez qualquer luta independente do clima Não adianta fugir, só gigante vejo de cima Nada sai da minha visão, tudo sai da sua audição Quando o meu som explodir e causar a vibração Eu sei que eu sou um absurdo A potência do som me incomoda até mesmo um surdo Com essa força tão baixa, pra morrer tu pede Não precisa perder, tô aqui, sou o Siren Head Olha a sirene, tome, explodirei seu fone De sangue tenho fome, mesmo que eu te abandone Meu som sempre te explode, eu deixo até você tentar Mas comigo ninguém pode É a força que não se mede, sou o Siren Head É a força que não se mede, pior que o Carton Cat Já tem muito tempo que esse planeta me atura Tentou me exterminar, mas não tem inimigo a altura Eu sou o causador de toda sua tortura Sou seu pior vilão, pois minha maldade é pura O seu medo eu já sinto e é mais de oito mil Tu tá me procurando, eu já cheguei e tu nem viu Eu vejo sua coragem se esvaindo Com minhas ondas vejo as janelas do prédio explodindo Nem tente entender quem fez minha criação Sou de outro planeta e de outra dimensão Me chamam de malvado, admito é verdade Suas lágrimas de medos me causam felicidade Se quer me enfrentar, te apresento o meu poder No universo dos monstros, você é só um pose Eu junto comigo sou o melhor crossover Pra você só digo duas coisas Game over É a força que não se mede, sou o Siren Head É a força que não se mede, pior que o Carton Cat É a força que não se mede, pior que o Carton Cat É a força que não se mede, pior que o Carton Cat É a força que não se mede, pior que o Carton Cat